Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês o vídeo com a caixinha dos produtos da Dilt, gente Essa caixinha aqui mesmo, olha só Então, essa caixinha aqui, ela é do mês de setembro, tá? Mas assim, como vocês sabem, eu tava de viagem, tava no Brasil, quando a caixinha chegou Então eu tava no Brasil, de férias, e não pude gravar, lógico, né, o vídeo com os produtinhos Mas eu tô gravando agora, vai sair atrasado, vai, mais importante que vai sair, né, gente Mas então, vou mostrar pra vocês alguns produtinhos que vieram Então vieram, assim, produtinhos bem legais, também produtos que eu ainda nem tinha visto Então vou começar a mostrar por esse... essas amostrinhas aqui Que é um shampoo e um condicionador da Weleda Então, deixa eu ver aqui Ele fala que suaviza o cabelo, hidrata e deixa uma fragrância bem suave Então esse aqui, tem um shampoo e um condicionador, então louca pra testar Então por que não testar, né, gente? Outro produtinho também que veio, mais amostrinhas Que é essa marca que já veio também na caixinha da Dilt Que é essa marca aqui, a Furtere René Paris, é o Astra Então o que é que ele fala que é aqui? São dois que veio, acho que é a mesma coisa São dois levinhos, isso Eu ganhei dois bichinhos desse aqui, dois tubinhos desse aqui, olha só Então eles são dois levinhos para o cabelo Então por que não testar mais? Eu não posso falar pra vocês porque eu não sei Não sei mais sobre ele Ele só fala que tem óleos, óleos essenciais e blá 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 Mas depois eu vou falar direitinho pra vocês Então veio dois desse aqui Aí depois veio também mais um, duas amostrinhas também da Weleda Daqueles primeiros produtos que eu mostrei pra cabelo E esse aqui eu vou mostrar primeiro, esse aqui, esse verdinho Que ele é pra cabelos também Ele é um shampoo Que também você tá podendo usar aí nas crianças É um shampoo pra cabelo Ele só fala que é um shampoo nutritivo Ele só fala que é um shampoo nutritivo Então não sei, deixa eu cheirar que esse negócio é bom, gente Isso é cheiroso, né? Não, ele não tem um cheiro assim muito especial não, tá? Mas é muito legal pra cabelo Mais uma coisa Esse aqui é o Wild Rose Ele é uma loção para o corpo Também da Weleda, olha só E deixa eu ver o que ele promete Que ele fala só que hidrata intensivo o corpo Então deixa eu ver o cheirinho As embalagens são bem bonitinhas É, tem um cheirinho gostoso também Cheiro de rosas, né? De rosas selvagens E depois veio um sabonete Deixa eu ver se é um sabonete Não, gente, isso não é um sabonete Isso aqui é um creme de mãos Tá? Da El Serim E ele é muito, muito, muito bom, gente Assim, essa marca, né? Eu quero falar da marca Essa marca é muito boa Abriendo aqui, achei que faz um barulho A princípio eu não consigo sentir um cheirinho assim Está especial, mas acho que ele não tem um cheiro específico Ele fala aqui também que é com pH 5 Que é para pessoas que têm pele sensíveis E ele protege até 18 horas Olha só Aqui embaixo Ele dá uma proteção até 18 horas Olha só que legal Agora no inverno a gente está precisando aí De muito creme Muitos cuidados Porque a pele se resseca muito mesmo Por causa do frio, da água quente E durante o banho Mas então, por que não testar? Eu gosto muito dessa marca Já testei um shampoo E adorei o shampoo Agora eu vou testar esse aqui também Que eu acho que vai estar muito legal Um produto bem legal mesmo Depois veio mais um produtinho Que esse aqui eu também Esse aqui eu nunca nem ouvi falar Esses outros produtinhos que eu mostrei para vocês Da marca Oelê, da El Serim E da... Acho que foi só esse É E da Furterê Então assim, esses produtinhos eu já tinha testado Quer dizer, não tinha testado a marca Eu já tinha testado alguns produtinhos da marca E gosto muito Mas esses aqui eu nunca nem tinha ouvido falar Então esse aqui é um cosmético orgânico da Plant System Plant System Então ele é um tipo de cero Antirrugas Quase que não sai o nome, assim Antirrugas Então assim, é bem legal E eu acho que deve ser para o rosto Eu não sei direito Ele fala que é para todos os tipos de pele Então eu não sei, gente Eu não sei Mas assim Eu sei que esse aqui é um cero Tá? É antirrugas Que é para estar usando aí todos os tipos de pele Então assim, ele parece um remédio Olhando assim, ele parece uma caixa de medicamento Então você abre e ele tem esse lindo frasco aqui Olha só Que lindíssimo mesmo E deixa eu ver aqui Não dá para sentir o cheirinho, gente Ele é assim, olha Ele tem um pump aqui Tem um pump E o efeito dele é esse É a antidade Ele hidrata Tira Tira aquelas irregularidades da pele Então por que não testar? Isso com certeza deve ser por rosto Esse eu não conhecia Eu nunca nem tinha ouvido falar, gente Verdade Aí veio aqui até um bônus também Desse planta e cisto Vem um bônus Para você ter um produto Para um produto gratuito Alguma coisa assim Mas já passou Quando você tem um limite Que também você compra tipo assim 20 euros Se você tem algum desconto Vem um produto gratuito na tua compra Ou você não paga Correio Às vezes eles enviam muito isso na nossa caixão Acho que é muito legal também Mas isso aqui como eu vejo A validade já acabou Já passou Vale até o dia 31 Olha só, de outubro Ih, já passou Não dá mais para usar Mas é bem legal E o último produto Que é esse produto aqui Dessa marca que eu já usei Ainda uso um hidratante de rosto E esse aqui é o produto da Rook E esse aqui Ele é um creme De novo também Anti-rugas, tá? Gente, olha que legal, tá? Ótimo Então ele fala que Você vê o resultado Menos rugas e tudo Em uma semana só Durante uma semana De uso Isso aqui Você já nota o resultado Então é bem legal, né gente? Olha só Então ele é para ser usado Durante o dia Deixa eu ver o que mais Então vamos abrir logo aqui Na caixinha Para ver Então ele é assim Ele é um tubinho Olha Ele é um tubinho E Não dá para sentir nenhum cheiro Talvez porque é novo, né? Não dá para sentir ainda Mas ele tem 15ml Então porque ele não está usando, né gente? Olha só Estão louca para usar Para testar Eu gosto muito dessa marca E adorei mesmo Acho assim Que cada Cada Mês que vem a caixinha da Gilt Ela sempre vem Sempre é muito legal Porque vem produtinhos de farmácia Vem produtinhos assim Que Elas vezes são bem caras Eu acho assim Que Se eu for na farmácia aqui Eu não Eu não vou comprar Produtinhos baratinhos Que tanto eu vejo Tantos vídeos por aí As meninas falam Que Produtos de farmácia Os produtinhos baratinhos Gente, eu não sei onde é que é isso Porque aqui Eu não vejo que os produtos São baratos Não, nas farmácia Me desculpe Mas assim Eu acho que depende de cada lugar Deve ser isso também Meninas, é isso Espero muito que vocês tenham gostado Dos produtinhos da caixinha da Gilt Se vocês gostaram Clique no gostei Comente, avalei Porque é muito importante A opinião de vocês E não se esqueçam De se inscrever Aqui no canal Para ficar recebendo as novidades Tá bom, gente? Então um grande beijo Fique com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau